Boa tarde, meus amores! Como que vocês estão, família? Tá todo mundo bem? Eu peço nosso pai Oxalá que sim! Eu me chamo Andréia de Oxum e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou estar tirando uma dúvida. Acredito que muitas pessoas têm essa dúvida. Qual a diferença entre Malandra Maria Navalha e Pombogira Maria Navalha? Espero que vocês gostem desse vídeo. Acompanha, assista e roda a vinheta! Então, família, nesse vídeo eu vou estar explicando pra vocês qual é a diferença entre Malandra Navalha e Pombogira Navalha, tá? Resolvi gravar esse vídeo hoje, meus amores, aqui dentro de casa porque lá fora tá muito sol. Hoje tá fazendo muito calor, a madrinha tá suando horrores e fiz até esse coquezinho aqui de aeromoça, né? Porque gravar vídeo nesse calor, gente, de cabelo solto não dá certo. Então, meus amores, é um tema muito interessante, tá? E espero poder ajudar a quem estiver assistindo a tirar essa dúvida aí, tá bom? Então, ó, antes de começar esse vídeo, também quero pedir pra você que é novo aqui se inscrever no canal, ativar as notificações e já dar seu like pra poder ajudar. E pra vocês, família, que já é inscrito, tem muita gente que deve não ter ativado as notificações ainda, então ativa as notificações, já dê o seu like, comenta bastante, tá? E vamos para esse vídeo! Bom, família, de cara, eu já quero afirmar pra todos vocês que existe sim malandra Maria Navalha e pombogira Maria Navalha. Sendo que a malandra Maria Navalha vem pela linha da malandragem e a pombogira Maria Navalha já vem pela linha de esquerda, a linha de Exu de pombogira. Primeiro, meus amores, eu vou estar falando da malandra Maria Navalha e vou aproveitar e deixar uma fotinha aqui na tela pra vocês de uma imagem muito usada pra essa malandra. A maioria das malandras Maria Navalha tem essa imagem nos seus assentamentos. No assentamento da malandra Maria Navalha, leva os mesmos elementos que leva nos assentamentos do povo da malandragem. Afinal de contas, ela vem na mesma linha. Como por exemplo, dominó, canivete, navalha, bola de sinuca, cartas de baralhos, entre muitos outros. Os caminhos da malandra Maria Navalha costumam ser caminhos ligados à rua. Como por exemplo, Maria Navalha das Sete Encruzilhadas, da Estrada, do Cabaré, Maria Navalha do Morro, Maria Navalha do Cais e a principal das Marias Navalha da linha da malandragem, que é a Maria Navalha da Lapa. As malandras Maria Navalha têm característica muito semelhante à dos malandros. Desde o seu jeito de andar, seu jeito de falar e até de se vestir. Inclusive, um item indispensável para a malandra Maria Navalha é o seu chapéu de malandro. Ai, madrinha, mas como que eu vou descobrir que a minha Maria Navalha é com bozir ou é malandra? Se a sua Maria Navalha tiver todas as características que eu falei sobre ela, provavelmente ela vai ser uma malandra Maria Navalha. Mas se ela é malandra ou se é pombogira, só ela mesmo vai poder confirmar para você. Agora, meus amores, eu vou falar para vocês da pombogira Maria Navalha. E vou estar deixando aqui na tela uma foto de uma imagem muito usada para essa pombogira. Pombogira Maria Navalha, ela já vem pelas linhas do povo de rua, pela linha de esquerda, pela linha de Exu e de Pombogira. Na maioria dos assentamentos de Pombogira Maria Navalha, já não leva os elementos que leva nos assentamentos do povo da malandragem. No assentamento da pombogira Maria Navalha, leva sete punhais, sete gilete, leva uma navalha, brincos, colares, pulseiras, anéis. A essência de Exu e de Pombogira, a linha da esquerda. Os caminhos da pombogira Maria Navalha vai desde os caminhos de rua, que são as pombogiras Maria Navalha do Cabaré, da Estrada da Enguzilhada. E até mesmo caminhos de Calunga, como por exemplo, pombogira Maria Navalha, da Porta do Cemitério, do Cruzeiro das Almas, entre muitos outros. Amiga, já está perto de acabar esse vídeo. Não se esqueça de dar aquele like para fortalecer o nosso canal. A característica da pombogira Maria Navalha já é bem diferente da malandra Maria Navalha. A pombogira Maria Navalha, ela é menos amalandrada. Ela tem mais aquele jeitão pombagira de ser. De dar sua gargalhada, de segurar sua saia, de rodar bastante. É uma pombogira muito comunicativa, muito vaidosa e costuma usar roupas com muito brilho, nas cores vermelho e preto. Gosta de saias com muitos babados. E muitas das pombogiras Maria Navalha não costumam usar o seu chapéu de malandro. Costuma já vir com seus cabelos soltos, com uma rosa no cabelo. Mas lembrando, meus amores, que isso tudo não é uma regra. O que vai determinar o que a sua pombogira gosta de usar, gosta de vestir, é ela mesma. Agora que eu já falei para vocês a diferença entre malandra Maria Navalha e pombogira Maria Navalha, eu quero deixar uma foto aqui na tela para vocês poderem ver, assim, a diferença entre as duas no jeito de ser, na postura, no jeito de se vestir. Para vocês verem que realmente são entidades diferentes. Essas lindas entidades são de grande luz dentro da nossa umbanda. Eu já me consultei com a entidade malandra Maria Navalha, como também já me consultei com o pombogira Maria Navalha. Então, todas essas informações, meus amores, eu tirei do contato que eu tive com essas entidades, da minha vivência no tempo que eu estava junto com essas entidades e com os médios dessas entidades. Então, chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso canal e eu deixo aqui o meu salve para malandra Maria Navalha e pombogira Maria Navalha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o seu like, de comentar bastante, de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Também me siga lá no meu Instagram, vou estar deixando o arroba aqui na tela. E não se esqueça da nossa caixa postal. Quer mandar um presentinho para a madrinha, para eu poder ter uma lembrancinha sua? Só mandar para a minha caixa postal. Eu vou estar deixando o endereço na descrição. Um beijo no coração de todos vocês e até os próximos vídeos. Beijo!